Fala galera, estou de volta com mais um vídeo do meu canal, bom vamos fazer mais um box aqui que chegou hoje, esse aqui é um Y68, foi comprado na promoção relâmpago, vamos abrir aqui, o vendedor disse que vem brinde, ele mandou dois relógios, caramba, era só um né, mas veio dois, e daqui o brinde, um fone de ouvido, vamos já ver se esse fone de ouvido é bom, é mas que ele está bonito, vamos testar logo, hum, não tinha visto esse ainda, rapaz, deixa eu ver qual é, é, não tem o nome do aplicativo aqui, eu acho que é outro aplicativo, esse ele mandou dois né, bom galera, é isso, fiz aqui um box só basicão, dos básicos, tamo junto e é nóis, valeu aí.